Eu preciso de sentir aquele toque feminino Imagino que me possas entender erradamente Então declino qualquer intenção Que não ouve trocar uma impressão Opinião, informação, quem sabe emoção O anime é de conhecer que eu estou meio explorado Eu preciso de um cigarro sem dar um bocado Fica do meu lado porque estou interessado Em quase tudo menos sexo Sem significado então Vem fazer de conta e agredido em mim Podemos falar do Manelo ou das canções de Jobim Hoje eu estou mesmo assim com uma careça sem fim Quero saber tudo de ti, tim, 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 tim Vou trocar de roupa e dá-me só um minuto Que és um bom vinho tinto ou um champanhe bruto Já caguei no tudo, estou seguro, resoluto E a vida deve ser levada com um olhar de puro Faça, faça, brincadeira de criança Eu estava príncipe, tu pagaste uma fiança O toque é sempre o que equilibra a balança Lança, 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 lança a tua dança Nós não temos que Mas podemos Há um tempo para que Demostre quem sou Toque é o tempo que sou Desmusiquei cantou Demostrar quem sou Aião, perigosamente perto, absolutamente certo Teu sorriso brilha e deixa-me liberto Pega na minha mão, vou-te tirar a pressão Eu nunca durmo na primeira noite Acho ou não tesão, por isso Passa a minha casa, só para um pouco de Nós não temos que, mas podemos-se Passamos no descontra com som ou TV Eu tenho foco-se na casa, o sender, bem DVD Que que, que que, que Sorriso duvidoso, não tenho habilidade para cor o manhoso Só covinho na bochecha, olhar curioso Charme de trabalhão, tu és doce Eu sou goloso, eu dou-te Tic-tic, tu dás-me, toc-toc Estala, slick-ric, you never marre-boc Eu não sou playboy, woodboy, badboy Puro e simplesmente posso vir a ser o teu boy Faça fácil brincadeira de criança Eu estava preso em que o pagaste na fiança O toque é certo que equilibra a balança Mas se lança, lança, lança a tua dança Nós não temos que Nós podemos Há um tempo para que Porto, eu estou em Café Brema Café é Cristina Eu estou em Porto, eu estou em Café Cristina E estou tentando go-go-verteguês Primo, é o primeiro passo É muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom See you in Lisbon Obrigado